Como é que é o Brizola? Agora eu lembrei aleatoriamente como é que é o Brizola aí, cara. Ah, falar nisso, eu sonhei com o Brizola essa noite. Mano, como assim? Quem que sonha com o Brizola? Não, não, calma, deixa eu contar o contexto, pô. Era um debate político antigo. Você e o Brizola debatou? Não, aí tinha vários políticos, aí eu tava conversando com ele, tá ligado? Brizola, senta nas minhas bolas. Eu tive um professor que chamava... Não, ou, ou, juro por Deus, eu tive um professor que não chamava... Não era Leonel Brizola, era Lionel Brizola. Lionel? Lionel Richie, tá ligado? Caralho, mano. Lionel Brizola. Não, e o cara parece o Caetano Veloso, tá ligado? Nossa, ele misturou tudo. Cara, meu amor de Deus. Não, uma vez eu lembro dessa história, isso foi, acho, no terceiro ano, esse Brizola dando aula no auditório, mano. E eu puto, porque era, tipo, o primeiro horário no sábado, velho. Aí eu comendo, tava meio ansioso, tava comendo unha, mano. Que nojo. Aí o Brizola olhou e disse, pô, senhor... Ele chamava o senhor de peganingas, né, que é os caras que não pegam ninguém, tá? Falei, senhor, peganingas. Tá roendo a unha aí, eu grilado, virei pro cara, mas a unha é minha ou é sua, velho? Puta que pariu. Te botou pra fora da sala? Não, aí ficou... Ele só não botou, mano, porque a sala riu, sabe? Tipo assim, criou aquele clima de zoeira, porque se fosse aquele clima da galera falar assim... Aí tinha botado pra fora, tá ligado? Aí ele falou, falou lá, não, que isso, que isso, brincadeira, é nóis, brother. É nóis, brother. Beto Carreiro. Que? É, ele falava, ele falava assim, é nóis, brother, parceiro, Beto Carreiro World e tal, não sei o quê. Ele falava essas coisas nada a ver. Mano, eu tava naquela fase... Bad boy, ó. Quando eu comecei a gravar o Cadeia, sabe? Aí eu tava pegando os trejetos do Dalborga, aí eu ficava respondendo as pessoas com grosseria. Tipo as coisas que ele fazia, tá ligado? Método Acting. Eu me lembro de uma outra história dessa época também, que eu tava tão imerso no personagem do Dalborguete, que eu comecei a zoar uns caras num jantar, na casa de uns amigos, e eu tava sendo extremamente grosseiro, falando da mãe dos caras e tal. Tipo a gente aqui, mas aqui é entre a gente, sabe? E eu não tinha noção, sabe? Aí três amigas minhas me deram uma comida de rabo, velho. Falaram, ó, você tá sendo grosso, tá sendo escroto. E as pessoas tão percebendo, mas não tão falando nada pra educação, tá ligado? Nossa, velho. E aí, desse dia em diante, eu tive que aprender a separar o personagem da zoeira, sabe? Mano, tinha um professor gordinho de filosofia uma vez, ele paga no sapo. Eu levantei e fui no banheiro, se externar, tem ainda. Já tem uns 13 anos, filho. Eu levantei e fui no banheiro, no meio do sapo, eu peguei na tetinha dele e fiz assim, ó. Que isso? No meio da sala, mano. Todo mundo começou a cagar de rir, velho. E no externação não tinha esse negócio de botar pra fora de sala.